Quase 60 anos depois da chegada da primeira máquina de tatuagem ao Brasil, o preconceito contra os desenhos e pinturas no corpo diminuiu, mas não acabou. No Rio de Janeiro, um candidato teve que entrar na justiça para garantir a participação dele em um concurso público da Marinha. E ele conseguiu. Depois da primeira tatuagem, aos 17 anos, Ana Clara não parou mais. A borboleta no braço foi a vigésima primeira. Eu acho 21 pouco, eu pretendo fechar o corpo inteiro, pretendo fazer onde tiver espaço para fazer. E coisas diferentes, arte espalhada. A tatuagem ganhou espaço no Brasil a partir de 1959, quando um dinamarquês conhecido como Lucky Tattoo chegou ao Porto de Santos com uma máquina elétrica. Foi ele quem fez o desenho no braço do surfista carioca conhecido como Petit, imortalizado na música de Caetano Veloso, cantada por Baby Consuelo. O experiente tatuador Silvio Freitas explica que, mesmo popularizada, a tatuagem continuou enfrentando muita resistência. Tanto que, quando as pessoas vinham para fazer tatuagem na mão, no rosto, no pescoço, muitas vezes eu recusei de fazer. Pô, você tem certeza que você vai fazer uma tatuagem na mão, na mão em um lugar que, mesmo que você esteja de terno, você não vai conseguir cobrir. Então, só se você estiver usando luva. Então, se tem certeza disso, não quer fazer em outro lugar, muitas das vezes a gente recusou de fazer. A tatuagem já foi vista como uma prática extravagante e até associada a pessoas consideradas pouco respeitáveis perante a sociedade. Com o tempo, o preconceito diminuiu, mas ter no corpo desenhos e inscrições eternas ainda provoca restrições na hora de buscar o mercado de trabalho, principalmente no setor público. Estas fotos são dos antebraços de um morador de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Ele precisou acionar a Justiça Federal para garantir a entrada no corpo de fuzileiros navais. Nas tatuagens, há apenas os nomes dos pais e dos irmãos dele. A advogada do rapaz explica que a marinha alegou desrespeito ao edital. Ele entrou para o concurso público, passou em todas as etapas, inclusive exame médico, esforço físico, e quando chegou na inspeção de saúde, disseram que ele estava inapto. Mas eles falaram com todas as palavras que era devido à tatuagem que estava visível após colocar o uniforme da marinha. Para a magistrada que julgou o caso, a marinha não levou em consideração uma decisão do STF. O Supremo entendeu que é inconstitucional proibir tatuagens a candidatos a cargos públicos. Então, no caso, a gente não poderia vislumbrar nenhuma ofensa a nenhum valor, a nenhum princípio constitucional. Na verdade, até a própria legislação que se aplica ao caso, ela não inibe a tatuagem de uma forma ampla. É apenas no caso excepcionais, em que a tatuagem seja agressiva, ofensiva, ofensiva de alguma forma, discriminatória. Nesses casos, sim. Nesse caso, mas aí a análise tem que ser feita caso a caso e de forma excepcional, não como uma regra geral. A decisão de permitir a participação do candidato no concurso foi confirmada em segunda instância. A gente, em pleno século XXI, a primeira ideia que te dá é de preconceito. E aí me faz lembrar lá dos nossos avós que se via alguém de tatuagem era bandido. Silvio, que tem o nome das filhas tatuado na perna, hoje administra três lojas e emprega 30 pessoas. Ana Clara não esconde que quer seguir o mesmo caminho. Você tatuando, você está expondo a sua arte também, de certa forma, como se fossem galerias ambulantes, entendeu?